Fla Lobac, juntos com o Maurício Gomes de Matos, por um Flamengo melhor, mais democrático e profissional. Bora, MGM! É isso, tá vendo? Já estamos participando do... Lobac, eu vou falar uma coisa pra você. Tem outra também da Roberta, que é a mãe do Rafa, que faleceu, e ela sempre é uma assinante e fica sempre... Acompanha muito o canal do Tchau, eu gosto muito dela. A Roberta, quais são suas ideias para melhorar a experiência do torcedor? É mais ou menos onde a gente estava chegando, nos estádios e nos Jogos Flamengo. Deixa eu responder primeiro o Lobac, e depois eu entro com a Roberta. Bom, e você me lembra daqui a pouco o que a Roberta perguntar, porque se não vier, eu não consigo raciocinar. Ele perguntou sobre... Aqui o Lobac falou para um Flamengo melhor, mais democrático, que não está tendo em relação à torcida. Sim, isso a gente vai lutar muito, entendeu? A democracia tem que existir, e a pluralidade, e não a singularidade. E, Roberta, eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de sócio-torcedor, que nós pegamos Real Madrid, pegamos Boca Juniors, e estamos trabalhando para que esse plano seja ainda melhor do que ele é hoje, com a parte popular, com a parte de gamificação, com a parte de presença no estádio, com a parte de estudos que fazem, em cima do deliberativo, presença também. Nós vamos fazer um combo para que a gente consiga, quem trabalha para o Flamengo, também ter a sua valorização. E sócio do Flamengo também ter a condição de comprar ingresso, e o torcedor mais humilde, uma zona, uma demarcação, para que a gente possa também atendê-los. Acho que o Flamengo é isso, o Flamengo é povo, o Flamengo é nação. Preço melhor, sem dúvida nenhuma. Tem que ter... Oitocentas pratas é muito caro, não é, Léo? Nem em Paris, né? Nem em Paris.